Pode chorar, pode sorrir também, de quem eu gosto, quem as paredes confesso, quem sabe se te esqueci, oh, se te quero. Quem sabe até se é por ti, que eu tanto espero, se gosto ou não, afinal, isso é comigo, mesmo que penses, que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem as paredes confesso, e até posto, que não gosto de ninguém. Pode chorar, pode chorar, pode sorrir também, de quem eu gosto, quem as paredes confesso. Pode chorar, pode chorar, pode sorrir também, de quem é. Eu gosto, nem as paredes confesso. 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 Na hora do almoço ou jantar, vá à Casa do Bacalhau, o único restaurante português em Belém, ali na Doca. E saiba por que são tão famosos os bolinhos de bacalhau, o bacalhau assado na brasa com batata murro e outras iguarias, regadas a bons vinhos portugueses. Funcionamos de terça a domingo e feriados para almoço e jantar. Casa do Bacalhau, Diogo Moya, esquina com a dor Romualdo Coelho, número 455, fone 3223-6695. Casa do Bacalhau, Diogo Moya, esquina com a dor Romualdo Coelho, número 455, fone 3223-6695. Se uma gaivota viesse, trazer no céu de Lisboa, no desenho que fizesse, Nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, que esmorece e cai no mar, que perfeito coração. No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito o meu coração Se um português, um marinho Dos sete mares andarilho Fosse quem sabe o primeiro A contar-me o que inventasse Se um olhar de novo brilho Ao meu olhar se enlaçasse Que perfeito coração Que perfeito coração Perfeito o meu coração Se eu dizer adeus à vida As aves As aves todas do céu Me descem na despedida O teu olhar de novo O teu olhar de erradeiro Esse olhar de novo Esse olhar de novo Esse olhar que era só teu Amor que foste o primeiro Que perfeito o meu coração Morreria Morreria no meu peito Morreria no meu peito Meu amor na tua mão Meu amor na tua mão O teu olhar de novo O teu olhar da minha mulher O teu olhar Ou tu olhar O teu olhar O teu olhar O teu olhar É só teu olhar É só um olhar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL